Não posso dividir o país entre religião e evangélico, não. Não vou misturar a religião com a política, não vou misturar. Cada um segue a profissão que quer, cada um segue a religião que desejar, sabe? E o governante não tem que se meter nisso. O governante não tem que ficar utilizando o padre ou o pastor. O governante precisa deixar as pessoas cuidarem da sua fé e da sua espiritualidade com respeito e com independência. Não ficar utilizando o nome de Deus em vão.